A Prefeitura de Chapadão do Sul entregou na tarde do dia 21 de março diversos veículos que serão utilizados por quatro secretarias da administração pública. O valor total do investimento foi de R$ 1.426.232. Essas aquisições foram frutos de emendas impositivas da legislatura passada da Câmara Municipal. Tenho o maior orgulho de falar da Câmara nossa passada, que foi uma Câmara muito correta. E a gente foi vendo as necessidades que o município precisava e em que locais que seriam colocados esse dinheiro. Então, esses veículos, essas coisas que estão sendo entregues hoje, é graças à nossa administração anterior. A Secretaria de Finanças e Planejamento recebeu três veículos Fiat Argo. Quero agradecer aqui os ex-vereadores que compunham a Câmara da Legislatura passada, que atenderam o pedido de liberar essa verba dessa emenda impositiva para adquirir esses três novos veículos, que são de muita importância para a minha secretaria no uso do trabalho diário. A Secretaria de Administração também recebeu um veículo Sedan Fiat Grand Siena. Esse veículo vai nos auxiliar muito no setor de compras, departamento de compras, onde nós poderemos ir até o fornecedor, ir até as pessoas que fazem vendas para o município, onde buscaremos mais fornecedores para participar de licitações e compras públicas. A Secretaria de Obras recebeu dois caminhões novos. Vai ser muito utilizado na parte do interior, transporte, melhoria de estradas rurais, assentamentos. Então esse caminhão vem para esse trabalho, tanto na cidade como no interior. Então nós temos dois equipamentos entregues aqui para dar andamento nos trabalhos. A Secretaria de Saúde recebeu uma ambulância Mercedes-Benz Sprinter e com um veículo Sedan Fiat Grand Siena. A nossa ambulância hoje vem fortalecer o nosso atendimento, principalmente nos casos de transporte para a nossa capital, que é responsável pela regulação dos casos mais graves. E o carro baixo vai nos ajudar muito com relação aos pacientes que também são encaminhados para Campo Grande, para atendimento com as especialidades. Momento importante aqui na Praça de Eventos, onde está sendo feita a entrega de oito veículos, sendo dois caminhões e seis carros. A gente se sente muito feliz em participar desse momento. Parabenizo os vereadores da legislatura passada. Através das emendas impositivas desses vereadores, pode acontecer a entrega desses equipamentos. Então esse ano a gente está colhendo as informações junto à população e aos funcionários, para ver onde é o setor que mais precisa. E tenho a certeza que nós vamos também fazer as nossas emendas positivas desse ano. Conta conosco o Poder Legislativo. É com alegria que a gente faz a entrega de veículos para as secretarias, para o pessoal da nossa secretaria trabalhar, carros pequenos para o trabalho aqui dentro da cidade, na área urbana. E também os caminhões, o caminhão basculante que atende as nossas estradas e o outro caminhão que é para nós colocarmos em Nova Redoura. Também a ambulância, que já foram diversas ambulâncias entregues. A gente está entregando mais uma nova agora. E tem outra comprada para ser entregue em breve, dependendo somente da empresa conseguir com a indústria fazer a entrega. Então a gente tem bastante alegria, bastante felicidade de poder estar dando condição para os funcionários da prefeitura prestar um serviço de qualidade. Prefeitura de Chapadão do Sul. Trabalhando por nossa gente.